É, testando pra ver se tinha coragem. Coragem? É, coragem bastante pra entrar pra minha gangue. Você quer ser meu amigo? Ora, na minha gangue você é mais do que amigo, você é como se fosse um irmão. Oh, que legal, meu chefinho! E você já sonhou em ser parte do show? Atenção em ser alguém ilustre morou? Juntos vamos bolar, assaltos, jogadas, que vão te dar cartaz. É o fino valor, na quadrilha suja e má. Vai ter grana, aos montões. Vai roubar e assaltar, não ter que trabalhar. Na quadrilha suja e má. E daí, se você acabar numa cadeia, não vai ter que ouvir gente que te chateia. Esqueça os banhos, fique sujo direto. E não tem que falar tudo certo e correto. Certo e correto. Na quadrilha suja e má. Caminhão! Hum, só uma prova. Pode arrancar o espinho, isso é só um suíno. Na quadrilha suja e má. Na quadrilha suja e má. E aí? Obrigado.